O Lado do Lubeiro de Gaio O Lado do Lubeiro de Gaio O Lado do Lubeiro de Gaio O Lado do Lado do Lubeiro de Gaio O Lado do Lado do Lubeiro de Gaio O Lado do Léo do Ludo de Gaio Três cães, olhem, olhem o sol, e mais briga-se, um machinário Espera a coisa, ai ai Não vai, olhem, a linda Não vai, olhem, a linda